Olá a todos, espero que estejam bem, sou o Silvio Dias, aqui correio de fundo um passeio a cantar e hoje vou falar aqui sobre Backups no Jómalo, vou aqui colocar isto no título. Bom, antes de começar nesta minha explicação propriamente dita, vou gravar isto, quero endereçar aqui alguns cumprimentos para o pessoal de Moçambique, que tenho visto aí no Google Analytics, que têm seguido as minhas aulas e penso, como eu defendo, que já me conhece que as novas tecnologias podem ajudar os povos, o lado a se comunicar e também a se desenvolverem, que é uma região também um pouco pobre, e nem de propósito que um dos nossos projetos, que já vou explicar mais abaixo desta minha empresa que foi criada, mais um colega meu, que é o cidades.com.pt, tem aqui uma notícia sobre Moçambique, eu estou a fazer estas aulas em Santa Maria da Feira, onde é que eu vos ido, e há aqui uma parceria entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Moçambique. Isto também são estas ações que fazem com que o desenvolvimento aconteça. Que está, por exemplo, a Câmara daqui da Feira, Emílio Souza, a mostrar a potencialidade do seu conselho a diplomatas moçambicanos. que é uma iniciativa muito válida. Depois, se quiserem, acendam aqui ao site e vejam mais em pormenor. Este site que eu mostrei atrás, insere-se num novo projeto que eu tenho. Se se recordam, eu em dezembro do ano passado terminei o meu mestrado, e logo em janeiro tive a sorte de mais um colega pôrmos em um projeto em execução, aqui através daqui do mecanismo que Portugal tem que a empresa na hora mais rápida, melhor assim, onde, através de uma simplificação, tornar o processo de criação de empresas mais barato e mais rápido. E surgiu, então, esta nova empresa que é o Neuronmotris, que remete para a capacidade que nós temos como seres humanos, desenvolvemos produtos e estamos em constante transformação para termos sucesso. E, de alguma maneira, oferecemos às pessoas algo que as ajude. E foi assim que surgiu o nosso primeiro projeto, que é o cidades.com.pt, que trata de notícias e eventos, principalmente a nível local e regional, dos Conselhos Norte do Distrito de Aveiro. Aquelas notícias que as grandes empresas de comunicação não lhes interessam, mas que para povos locais são muito importantes. a freguesia X ou Y fez uma relação pequena e para essas pessoas isso é importante. Claro que também damos notícias das outras, mas o nosso foco é mais nas pequenas localidades. entretanto, já fizemos dois projetos, saí de Jomala, que é o computador Repair e o disfarce e fantasia, ambos de comércio eletrónico, sendo que o segundo é multilinguagem, português e inglês. O template é o mesmo, só mudou as cores, os blogs, etc. E claro, os conteúdos. Eu digo já que eu prefiro também fazer programação na unha, através das tecnologias do PHP, o HTML5, o CSS, etc. Mas também gosto de Jomala e ajudo a quem percebe de PHP a entender melhor o Jomala. Eu posso-vos mostrar aqui. Isto é o Cidades. Eu depois vou pôr estes links lá no Youtube. Isto é o site de comércio eletrónico, de peças de computadores. Portanto, isto é uma loja que compra computadores usados em segunda mão, depois desmonta e depois vende aqui as peças, agora falta o cliente fazer a parte dele. Começar a meter conteúdos e definir o envio e definir os métodos de pagamento. E depois temos aqui também um site que já é multilingua, que é o Desfatos e Fantasias, para vender as fantasias acessórios e também traz-se para cerimónias. Estamos na parte do inglês, que o inglês já está um bocadinho atrasado. E depois temos aqui também a parte de português. Para quem só viu este meu vídeo agora, tenho 5 aulas sobre a base para fazer estes sites multilinguais. Onde eu partia bastante tempo. Com coisas que foram acontecendo, principalmente com o componente habitual marketing. Muito usado nos homens de fazer sites de comércio eletrónico. Ok. Já abriu. Claro, aqui já se vê que está mais composto. Portanto temos tudo aqui em português, do outro lado era inglês. Ok. Então vamos entrar hoje naquilo que é a nossa aula. que é depois eu fazer estes sites de todos que colocou-se a questão de nós fazermos backups de segurança. A minha hospedagem, por exemplo, que é exotérica, não o faz. E é isto que vai se tratar esta aula. Não é assim a nível técnico muito elaborada, mas tem sempre coisas que a gente não sabe. Primeiro podemos fazer a nível manual, na unha. que é a gente copiar os fecheiros com o programa de FTP. Por exemplo, o Dreamweaver ou o FileZilla. Certo? Sendo que o FileZilla já testei e é melhor. O FileZilla é mais para montar sites e localmente através das linguagens de programação. O FileZilla é mesmo um programa de FTP puro. E já vi aquele tanto para colocar os arquivos online ou fazer a transferência. Ao contrário, lá do servidor web para o nosso computador, é mais rápido. Mas como eu já tinha o Dreamweaver instalado, até bem por fazer isto. Mas depois em conta há erros. Eu até vos vou mostrar. Vou aqui abrir o Dreamweaver. E enquanto isto vamos falando de outra coisa. Quanto a isto, portanto, vocês não souberem. Tem que saber os passos para configurar o Dreamweaver e o FileZilla. Para ter acesso a FTP com o site. Geralmente quando estou a fazer o site, tem que apontar lá o password, o endereço da FTP. O nome do utilizador é certo. São três coisas. Já te vou por aqui. Que é o nome do user. O endereço FTP. E claro, o password. É isto que vocês precisam. Estas três coisas. Vamos ver aqui. Que eu não gosto de ver estes erros aqui. É isto. Vocês precisam. E outra coisa que depois precisam. É de fazer a exportação da base de dados. E portanto, nas duas situações. Colocar o site offline. Certo? Isto é muito importante. Eu ainda hoje de manhã tenho a fazer uma. Mas já está. As páginas tantas. Esqueceu-me. E o meu colega avisou-me que estava um utilizador online. No site de cidades. Não foi muito grave. Porque ele só estava a ver conteúdos. Não se cadastrou. Não tinha nenhuma sessão aberta. Porque senão depois. Estamos a fazer isto. Com uma pessoa lá. Imaginem que está. A comprar um produto. E depois. Não bate certo. O registro da base de dados. Que o backup. E aquilo que pode dar. Depois podemos. Não conseguir. Conseguir voltar atrás. Precisamos daquele backup. Porque o site tem um erro. E aquele backup não vai funcionar. Portanto. De colocar sempre o site. Offline. Eu vou pôr aqui. Em vermelho. Que é para a gente. Não se esquecer. E. Eu vou entrar até aqui. Dentro da. Exaltérica. Ok. Este é o meu painel da Exaltérica. Onde tenho aqui. Todas as minhas subscrições. Os meus sites agora. E. Também vai ser aqui este. Um. 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 Que não. Um. Começou. na parte da administração, e temos aqui as bases de dados, este aqui é o meu nome de utilizador, uma coisa que a gente precisa para quando estamos a fazer o nome da base de dados, como estamos a colocar o site online, precisamos disto, já falei disso antes, e aqui no evadmin, então temos aqui todas as tabelas, este não pode mexer, e era aqui que a gente fazia a exportação, sem alterar nada, da base de dados, é esta primeira, a quick, certo? executávamos, e aí íamos perguntar onde é que a gente a queria guardar, é só guardar, não a vou querer, certo? era isto aí, já abriu, tenho isto no site, ok, tem que ir, aqui deste lado é o localhost, e aqui é o online, eu fazia aqui a conexão, e depois o que é que eu fazia? Isto no Dreamweb, pagava estes, observa que já estão desatualizados, e ia buscar estes, e depois guardava estes no local aí, e no mesmo sítio também colocava, aquele arquivo SQL, que a gente fez a exportação, lá no, lá diretamente, no site, no servidor da esotérica, certo? Isto é, isto é na unha, o FileZilla, já agora, vou fechar aqui, vou fechar aqui, e vou mostrar aqui o FileZilla, tenho aqui o FileZilla, vocês vão dizer, ah, o indivíduo trabalha nisto, o computador está lento, pois, só que obriga-me a trabalhar com muito software, e mesmo assim, eu faço uma boa gestão dos arquivos, mas, quer se queira quer não, isto acaba por ficar, às vezes, um bocadinho, lento, e eu já vi, principalmente, olha isto aqui, principalmente, quando estou aqui a fazer videoaulas, ok, não quero instalar a nova versão, então, e aqui, FileZilla, gestor de sítios, que é para fazer a ligação, portanto, isto tem que ser configurados, ok, já liguei, portanto, aqui, aqui, habíamos, aí em cima, o endereço remoto, e aqui, ao lado esquerdo, o endereço local, e depois, aqui dentro desta pasta, que é o http.docs, muitas vezes, esta pasta, nos sites, muda para, www, ou outro nome, fazíamos aqui, íamos aqui a esta, e, fazíamos, selecionávamos, e depois, lá, direito do rato, transferir, e era assim que a gente fazia isto, e dizíamos local, ok, aqui para uma pasta, isto é na unha, há uma forma melhor, de fazer isto, certo, que é a utilização deste software, que é o Acaba Backups, há uma versão gratuita e uma profissional, que é paga, a última versão para a Jomela 2.5 é 4.1.2, certo, e nós temos que fazer o download desta versão, do pacote de tradução, que é este, e depois deste, deste kit start, que é para a recuperação, ok, isto está aqui online, vou-lhe mostrar, é este programa, vou sair aqui, este programa, é, é muito fácil de trabalhar, terminar, temos aqui, o site, lá, da empresa, vemos aqui, a download, o meu inglês, também, é assim, um bocado meio arrastado, vocês, desculpem, porque há muitos anos, venho da escola, onde, comecei com o francês, ok, temos aqui, o, temos aqui, o, o, o software, o, o principal, temos aqui, também, o kit start, e temos aqui, as, as, as versões mais antigas, onde tem aquela, que já, ainda dá para o 2.5, estes meus sites, ainda são, o 2.5, claro, que eu vou fazer, a passagem, para o 3.0, sobre aqueles templates, eram, do Jomela 2.5, temos aqui, também, o arquivo, aqui, nas linguagens, files, e aqui, que nós temos que fazer esta transferência, eu já, eu já tenho aqui, aqui, no meu computador, já tenho aqui, já fiz a transferência, delas, são estes 3 arquivos, certo, que eu falei agora, e em cima, são vídeos, sobre, o funcionamento do programa, que também está lá, online, certo, se viemos aqui, aos vídeos, tem aqui, vários vídeos, a explicar, como isto, funciona, aqui, no nosso caso, é para o backup para o Jomela, aqui, aqui, e depois, tem vídeos, que, é para a versão Pro, ou para a versão normal, certo, explica, como funciona tudo, eu posso, portanto, entrar aqui, na área, da, da administração, aqui, vou fechar isto, para vos mostrar, eu já o tenho instalado, aqui, já tenho aqui, então, o componente, a instalação, é, é fácil, é o gestor, é uma coisa normal, que está abutado no Jomela, gestor de instalação, primeiro, instalamos o programa, e, depois, o pacote de tradução, certo, não tem nada a saber, a única coisa, que, tem que ter atenção, que, se não, o próprio, há que abadar essa informação, é que, aqui, no painel de controle, e isto acontece muito, quando colocamos um site, que está em localhost, colocamos um site online, que, temos que modificar os caminhos, para o logos, e para o, a pasta temporária, aqui, na configuração global, ok, aqui no sistema, servidor, ok, por acaso, este aqui, isto poderia ser retirado, também funciona, assim, é, para forçar, mesmo, o caminho, certo, poderia, poderiam, só, ter, isto, só, TMP, funcionava, não é mesmo, certo, e, depois, temos, aqui, a outra, pasta, onde é, que está a outra, pasta, ah, é, aqui, pasta dos logos, certo, ok, ter atenção a isto, e, vamos, então, agora, aqui, ao, OKBbackup, para fazer uma cópia de segurança, é, só, clicar aqui, Efectuar cópia de segurança, e, depois, mandar executar, coisa, mais simples do mundo, só verei, claro, algum aviso, por exemplo, quando tinha, as pastas TMP, atrás, referidas, Com o caminho ainda localhost, quando ele tinha no meu computador, antes de ele colocado online, ele dizia-me aqui esse aviso. E dizia mais, tinha o link para o site deles, onde eles diziam que isso poderia fazer com que não pudesse restaurar essa cópia mais tarde. Por causa desse erro. Aqui é gerir as cópias de segurança, depois delas efetuadas. Nós, é muito simples, temos as aqui, depois é carregar aqui e colocá-las no nosso computador. A vantagem é que isso já faz o download tanto do sítio como da base de dados. Depois, o procedimento de restaurar uma cópia de segurança é um bocadinho mais, não digo trabalhoso, mas diferente do que estamos habituados. É só seguir lá o vídeo que eles têm, que eles têm lá, que é restaurar um site. É aqui, no novo servidor. Ok. Eles têm aqui, o vídeo está bem feito e dá de fácil entendimento. Bem, era isto que eu hoje vos queria dizer. Já sabem, têm aí o meu contacto, caso precise de alguma ajuda e o meu site. Eu vou colocar estes links lá no Youtube. Espero que fiquem bem e até à próxima. Tchau.